Boa noite. Boa noite. Nossa, como será quando estão deprimidos? Boa noite. Boa noite. Não grita não. Música. Não passaram? Deixa. Esqueci da letra. Música. Música. Aleulequi. Chirichir. Chirichirarara. Chirichirarara. O magicano, é macumba. Chirichirarara. Jajajajaja. As cartas grandes. Chirichirichirichirichir. Pequeno e menino Faço de novo para quem perdeu Não, porque sempre tenho Que falar, que que foi? Mais? 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 Ainda mais pequeno É que sim, que bem? Uma vez Fiz uma mágica Essa mesma mágica é num restaurante Aí na Freicaneca Eu moro na Freicaneca E tinha um casal na minha frente Dois homens Aí eu falei Boa noite Falei boa noite E os dois fizeram Eu fiquei quieto Então eles falaram Eu sou passada O outro olhou para mim E falou Eu faço o mesmo truque Para dentro Eu falei Boa noite Com licença Mas fiquei escutando A conversa deles Olha, eles são muito Resolvidos Porque parece que entre eles O negócio esquentou E eu fui na outra mesa Falei boa noite Pego uma carta E um deles falou E um deles falou para o outro A última vez Fui eu que te comi Juro Eu fiquei assim Mas fiquei escutando Aí o outro olhou Falou Não, fui eu que te comi Olha, a briga deles Eu adoraria ter esses problemas No meu relacionamento Sabe Ah, amor Hoje se lembra Não, fui eu Não, fui eu Sabe o que eu quero dizer, né É, quando a mulher quer Ela faz Bom, esquece Então Aí Falou Não Veio um e falou Olha como Resolveu o dilema O conflito Falou assim Vamos jogar Adivinha Adivinha Vamos jogar Adivinha Se você acertar Você me come Se não Eu te como Saúde, filha Aí Aí veio Pode perguntar Aí eu Aí veio e falou Tem quatro patas E faz Miau Eu tava fazendo Mágicas E eu sabia Eu sabia, né Mas de fudendo Eu ia falar Não, porque você nunca Não, porque você nunca sabe Quando eles estão De acasalamento Sabe Vai que caia nesse E fala Vem aqui Aí outro pensou Eu tava escutando Outro pensou E falou O jacaré Outro pensou E falou Acerto Olha a onda É uma bosta Eu só faço Eu só faço Porque eu consigo Fala sério Vai ficar todo mundo Com a musiquinha na cabeça Não vai? Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro Vamos cantar primeiro Vão chegar em casa Vão estar tomando banho Vão deitar Sabe? Vão olhar pra esposa Não vão saber Como propor aquilo Que vocês querem Eu vou dar uma dica Olha de um jeito sexy E fala Amor, que? Pode agregar um A mulher pode falar É suave Dificuldade Eu vou jogar As cartas no ar E vou segurar Todas sem cair Eu não consigo entender Essa expressão Ué Quer dizer o que? Ué Quer dizer o que? Ué Ué Mas está repetindo Quer dizer o que? E qual é a outra? Eu não sei se é inglês Ou português Ué Ué E o opa O opa Quer dizer o que? O opa Quer dizer o que? O opa Fala O opa Outro dia Lamei o elevador Do meu prédio Abre E tinha um vecinho Eu cumprimentei Ele Falei Boa noite Ele falou Opa Eu não sei o que pensar Gente Sei lá Eu entro pensando Será que ele peidou? Bem na hora que eu entrei Entrei Olhei direto no olho dele E falei Você Você peidou, né? Eu não sei o que ele é o pra mim Mas eu Ué Ai eu fico Tá bom É a melhor parte Comprinito E já falei, né? Profissionais Saúde É uma bosta Saúde 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.